Ai, eu tô falando aqui, eu vou sem caixa. É, então. Tá todo mundo querendo ajudar, mas a Summer cortou a comunicação. Summer. Viu? Alguém tava perto deles? Sabe por onde eles estavam, mais ou menos? Cara, a última vez que eu vi a Summer, ela tava com o Dylan na moto, foi a gente tava com o decente, nem que saiu. Por onde? Será que eles estavam lá na frente ainda? É por roletar aqui pra ver lá perto. Morreu? Mas por que eles morreram? Só porque eles estavam de máscara? Pô, mas código 5 por causa de máscara? Máscara não é código 3, gente? Não, não, não. Eles estavam código vermelho pra qualquer coisa até às 1 da manhã, já passaram 25 minutos. Já tão fazendo coisa errada, então a gente devolve coisa errada. Quem encontrar polícia aí na rua pode quebrar. Brinca demais. Pode quebrar mesmo? Pode, qualquer polícia que encontrar na rua, retaliação nessa porra, caralho. Vai passar do horário, a gente passa também. Não, eu estou falando na rádio VTR. Não, pode sair dessa rádio, eu não quero mais papo, não. Tem uma VTR no sentido Vanilla aqui. Tá, eu posso quebrar então, não quer VTR do ver, né?